Eu vou chamar o André Tadeu, ele é consultor de empresas e instrutor de treinamento nas áreas de recursos humanos e vendas. Por favor, bom dia, tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo ao programa. A gente estava falando que é um tema bem delicado porque temos que conviver com as pessoas. Dá pra gente se treinar pra conviver bem? Com certeza. Dá pra gente aprender a lidar com as pessoas que a gente tem que lidar no dia a dia. Você mudou de emprego, mudou de chefe, mudou de equipe, você vai ter que reaprender a lidar com as pessoas. É um grande exercício, você pode progredir e melhorar tanto a sua carreira quanto a sua saúde. Porque pessoas que lidam mal com pessoas no trabalho ficam doentes. Ficam estressadas, chegam em casa, não conseguem acordar pra ir no trabalho. Com certeza. Várias coisas acontecem. Bom, pode sentar, a gente já vai conversar mais sobre isso. André, você é consultor de empresas. Isso. Como que as empresas, as empresas reparam nos funcionários, aquele que não dá certo com outros, repara em tudo isso? Com certeza, não apenas repara, como isso gera um impacto incrível na forma com que uma equipe produz. Como uma equipe supera problemas ou cria problemas. Não é? Então, eu estava prestando atenção na colega falando. Eu percebo, já em mais de 20 anos de trabalho, que às vezes você vai numa grande empresa que se comunica bem. E às vezes uma pequena empresa se comunica mal. Então, não depende da quantidade de pessoas ter harmonia. E muito mais em como as pessoas funcionam juntas. Pra isso, é muito importante você ter uma liderança adequada. Então, você está falando que uma pessoa não precisa gostar da outra, ela precisa trabalhar bem com a outra. Com certeza. E você sempre tem aquela grande questão. Por que vocês se dão bem aqui? Vocês têm um objetivo claro. Vocês têm um objetivo claro. Eu não preciso ser igual a você. Muito pelo contrário. Se eu sou diferente de você, mas a gente tem um objetivo em comum, a gente pode construir e adicionar e multiplicar talentos. As grandes equipes não são feitas de pessoas que pensam e são muito parecidas, mas que pensam diferente, são diferentes, mas que conseguem adicionar rumo a um objetivo. Então, isso depende muito da liderança. Ela agrega como é que lidam com os conflitos. Os conflitos são evitados ou são administrados? Se você evita conflito, as pessoas nunca vão falar para você exatamente o que elas pensam. Elas podem colaborar com você, mas elas vão falar como que ela vai perceber essa minha crítica. As grandes equipes, as pessoas são levadas a serem mais espontâneas e a aprenderem a lidar em conjunto de uma maneira respeitosa. Não necessariamente concordante. Muito pelo contrário. Então, você pode não concordar com o colega e falar que, por exemplo, ele está errado, mas com respeito. E, principalmente, uma coisa muito importante é a coisa do construtivo. Nossa, o seu programa pode ficar melhor nisso. Eu vi aquele programa. Você já experimentou isso? É a crítica positiva. É muito diferente falar, nossa, aquele programa estava muito fraco. É, mas a tendência do ser humano é detonar as coisas. A primeira tendência que você tem é detonar. Aí, depois, você vai falando, não, eu preciso ser uma pessoa boa, afinal e tal, eu posso estar nessa situação um dia. Você sabe que hoje, um dos grandes investimentos em RH, e as colegas vão confirmar isso, é um treinamento de dar e receber feedback. Às vezes, a pessoa é super bem intencionada, mas a forma com que ela fala, ela não sabe falar que não seja de uma maneira destrutiva. Então, simplesmente, você transformar naquilo que seria uma crítica, que poderia melindrar numa forma positiva, começando, normalmente, por uma coisa positiva. Olha, o bom desse programa foi isso. E eu acho que uma coisa que pode melhorar é isso. Os chefes, os líderes que conseguem dar feedback positivo, eles já são naturalmente dando alguns passos à frente na carreira. Então, às vezes, as pessoas falam, vou investir no meu curso de engenharia, na minha pós-graduação, ótimo. Mas lembre-se que o seu diferencial nos relacionamentos vai fazer diferença em qualquer lugar que você esteja. Qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo. Você que tem uma carreira aí rica em diversos emissoras, você mesmo já reparou. Às vezes, tem pessoas talentosas que são absolutamente... Elas acabam enterrando a carreira delas porque elas são difíceis de lidar em qualquer lugar. Você já deve ter convivido com ela. A minha carreira, principalmente, é uma carreira que se você não sabe trabalhar em equipe, você não trabalha. Exato. Porque desde a reportagem, na rua, você está com várias pessoas. Então, eu dependo do cinegrafista para fazer a minha imagem, a minha imagem boa. Eu dependo da iluminação, do áudio para ficar bom. E, às vezes, se as pessoas são maldosas, pode, na hora que está fazendo a minha imagem, dar alguma coisa lá. Enfim, pode haver esse tipo de problema. Nunca aconteceu comigo, mas pode haver esse tipo de problema. Então, trabalhar em equipe é fundamental. A gente depende de toda a produção que faz as pautas, que desenvolve. As pessoas precisam estar motivadas. Mas vamos falar, daqui a pouco, mais sobre isso. O André Tadeu, ele é consultor de empresas. O contato é www.centralpaulista.com. Obrigada, André.